Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu, João Victor Pedula e o Nicolas Veneziani escolhemos o grafeno para trazer para vocês, para falar melhor, pois achamos muito interessante esse material. Nós somos alunos do curso de Engenharia Mecânica do Instituto Federal de São Paulo, campus São José dos Campos. E a matéria, a disciplina é Materiais Inteligentes de Engenharia regida pelo professor doutor Irineu Iassuda. Sumário. Aqui a gente preparou um sumário para tornar mais claro o que vamos tratar do grafeno nessa apresentação. Então, vamos lá. A gente vai falar da introdução, estrutura e propriedades, aplicações, grafeno no Brasil, curiosidades e, por fim, as referências. Introdução. Antes de começarmos a falar do grafeno, é muito importante a gente falar um pouco mais sobre a ciência dos materiais, sobre os materiais inteligentes e, aí, assim, a gente fala do grafeno e da descoberta do grafeno. A ciência dos materiais é muito importante quando a gente vai falar sobre algum material e, principalmente, os materiais inteligentes. Atualmente, há uma vasta quantidade de materiais existentes e conhecidos e, cada vez mais, a gente conhece novos materiais e estuda eles. E o que é muito importante, esse estudo, essa ciência dos materiais? Pois, desde antigamente, desde o começo de tudo, o ser humano busca os melhores materiais para suprir as suas necessidades, para fazer ferramentas e tudo mais. Então, lá na pré-história, eles já buscavam o melhor material, a madeira, a pedra, para fazer suas ferramentas. E, desde então, nunca parou essa busca pelo conhecimento dos materiais. E, com essa grande quantidade de material, é muito importante para o engenheiro mecânico estudar, ter cada vez mais conhecimento. E não importa a área da engenharia mecânica e também não só da engenharia mecânica, como muitas outras áreas. Então, qualquer área é muito importante você saber sobre os materiais. como, por exemplo, o conhecimento das propriedades mecânicas dos materiais, que proporciona uma escolha de fatores de segurança. Então, você conhecer as propriedades do material, você sabe onde ele pode ser utilizado, onde é melhor utilizar ele. E, com isso, você consegue escolher o material para cada situação, para cada ferramenta. E tem tudo isso. Portanto, é muito importante a gente ter conhecimento, a gente estudar as composições, estruturas internas e propriedades. E também a regularidade de suas alterações sobre influência térmica, química ou mecânica. Então, isso é muito importante, pois isso auxilia na sua correta seleção. Então, a gente consegue selecionar melhor os materiais para os diversos usos e na determinação das suas propriedades e qualidades tecnológicas. Então, é muito importante a gente saber, para nós termos noção aonde usar, como usar, e a gente consegue, cada vez mais, aprimorar as ferramentas que nós temos. Então, se a gente aprimora o nosso conhecimento dos materiais, nós aprimoramos também ferramentas e métodos, que isso aí é o desenvolvimento, o futuro. E, com isso, a gente já pode falar dos materiais inteligentes, os smart materials, que, na verdade, são o futuro. É o futuro que nós estamos aguardando, são esses materiais inteligentes, pois o nosso futuro está ligado a materiais que se alteram, tanto na sua forma, como também nas suas propriedades, de maneira insistente e controlada, correspondendo a estímulos externos, onde em nosso cenário atual já temos alguns exemplos. Então, esses materiais, a gente já está trabalhando com eles, mas é o futuro, é o futuro dos materiais, é o futuro da sociedade. E os materiais inteligentes são classificados dessa forma, pois, assim como os seres vivos, possuem a capacidade de reagir a estímulos exterior, e portar comportamentos adaptativos. Então, ele se adapta, ele tem essa inteligência para se adaptar, para mudar. E isso é muito importante. Isso, assim como os seres humanos fazem, os materiais também podem fazer, o que é muito, muito importante. Então, essa autorregulação é muito importante para uma ferramenta, para um material. Isso pode revolucionar tudo que nós já temos, pode aprimorar todas as ferramentas que nós já inventamos, pode possibilitar novas criações, e isso é o futuro, isso é o desenvolvimento. E exemplos desses estímulos, então, dentre esses estímulos, pode-se destacar aqueles que são gerados por tensões mecânicas, como também a variação de temperaturas. Então, são alguns exemplos, tensões mecânicas, variações de temperatura, estímulos eletromagnéticos, e tudo isso são estímulos para os materiais. E, para que os materiais inteligentes tenham o segredo por trás dessa inteligência deles, nada mais é que a microestrutura deles. Então, não tem como a gente trabalhar com eles sem a gente entender eles. Então, para nós utilizarmos, aprimorarmos e trabalharmos com os materiais inteligentes, desenvolvermos eles, a gente precisa conhecer a microestrutura deles. E não só isso, para a gente conseguir desenvolver mais materiais inteligentes, a gente precisa saber como chegar nessa microestrutura. Não basta a gente apenas conhecer as microestruturas, a gente precisa saber o processamento necessário para as obtê-las. Então, por isso, de novo, entra a importância da ciência dos materiais, o estudo deles. Para os materiais inteligentes, é extremamente importante, porque a gente consegue desenvolver outros materiais inteligentes e a gente consegue fazer o processo para chegar até os que a gente já conhece, que a gente já estudou. Agora, vamos falar do grafeno. O grafeno é o nome dado à monocamada de grafite. E, basicamente, o grafeno é um material constituído por uma camada extremamente fina de grafite. Grafite que pode ser encontrado, por exemplo, em um lápis. A diferença dele para o grafite é que o grafeno possui uma estrutura hexagonal cujos átomos individuais estão distribuídos, gerando uma fina camada de carbono. Tanto que, para se obter o material, o grupo liderado por André Jain, da Universidade de Munster-Night, no Reino Unido, recorreu a um procedimento aparentemente simples para se obter o material, que foi ele pegou uma fita adesiva convencional, um lápis, um lápis que possui o grafite, e aplicou um processo de esfoliação mecânica no grafite do lápis. E aí, ele conseguiu obter o grafeno. Foi um dos primeiros procedimentos com o grafeno. E o grafeno, nós precisamos lembrar que o grafeno é um alótropo do carbono. E não só isso. Ele é tão simples, tão básico, que ele é considerado o elemento estrutural mais básico de alguns dos alótropos de carbono. Então, ele é conhecido como... A estrutura dele é considerada como a mãe de outras formas alotrópicas do carbono. Então, a estrutura dele serve como base para outras alotropias do carbono, claro. Agora, falando um pouco mais sobre as características físicas, estruturais dele, então, assim, falando sobre isso, o grafeno consiste em uma rede bidimensional, que é 2D, constituída por uma estrutura hexagonal de átomos de carbono com hibridização sp2, em que as distâncias cc são aproximadamente 1,42 angstrom, com uma espessura de um átomo e com... quer dizer, desculpa, e com a espessura de um átomo de carbono, que é aproximadamente 1 angstrom, que equivale a 10 a menos 8 centímetros. Então, como vocês podem perceber, o grafeno, ele é extremamente fino e denso. Então, com muito... ele é denso e extremamente fino, e isso vai possibilitar ele ser ótimo em várias características dele, em várias propriedades. então, seu plano é de apenas um átomo de espessura. Então, para vocês terem uma noção de quão extremo é a finura dele, é muito fino. E também, os átomos, apenas os átomos como são bem juntos, ele é bem denso também. Para a finura dele, ele é bem denso. E, nesse slide, vocês conseguem observar a estrutura do grafeno e a hibridização sp2. A hibridização sp2 consiste em três ligações sigmas e uma pi, como vocês podem observar na imagem. E as ligações entre os carbonos são covalentes. E o grafeno é considerado um material de muitas utilidades, tão ou mais revolucionário que o plástico e o silício. Porque o plástico e o silício, quando foi descoberto, quando começaram a sua utilização, eles foram um sucesso. E o grafeno está em um cenário mais revolucionário ainda, principalmente do silício, que é muito usado na fabricação de diversos componentes eletrônicos. Então, os componentes eletrônicos atuais são normalmente feitos de silício e o grafeno está vindo para mudar isso. O grafeno é conhecido como um dos elementos que vão revolucionar a indústria tecnológica. Muitas indústrias, mas principalmente a tecnológica devido às suas características e propriedades. Por causa das características como a resistência, a leveza, a transparência, ele pode ser transparente, e a flexibilidade dele, além de ser, claro, um ótimo condutor de eletricidade. Então, essas características são perfeitas para a indústria tecnológica, para eles tentarem fazer dispositivos novos, aparelhos novos, e o grafeno é muito importante para isso. Então, com todas essas vantagens, características promissoras, muitas pessoas falam sobre a era do grafeno, em que, muito em breve, o grafeno estará nos nossos tablets, celulares e outros dispositivos do dia a dia, principalmente os tecnológicos. e essa era do grafeno que falam está apenas começando, porque a gente ainda tem muito o que aprender do grafeno e muito a desenvolver ainda. Porém, mais para frente eu vou falar isso, só que tem algumas dificuldades, não é tão simples assim. O grafeno, apesar de ser um material ótimo, tem as suas dificuldades de incluir ele no mercado, nos aparelhos e tudo mais. E aqui eu peguei um exemplo do que falam sobre a era do grafeno. Quando você pensa na era do grafeno, você fala, beleza, pode melhorar os tablets, celulares, mas como? Então, eu peguei um exemplizinho do que é possível de acordo com o que já foi estudado e tudo mais. Que é assim, você imaginar recarregar o seu smartphone em apenas 15 minutos. e é só precisar recarregar uma semana depois, entendeu? Então, você vai carregar o seu celular em 15 minutos e ele só vai descarregar uma semana depois, entendeu? É muito bom você pensar nisso porque ainda mais hoje em dia que usam muito celular e quase não tem tempo para deixar ele carregando. Então, você pensar em um celular que carrega 15 minutos e dura uma semana é um negócio que parece futurista. E o grafeno está aí e pode possibilitar isso. E além do mais, você imaginar poder pegar esse celular que já tem essa habilidade incrível de duração e velocidade de recarga e poder dobrar, amassar, contorcer ele sem seus aparelhos serem danificados, sem os componentes, sem o celular ser danificado. Então, quando você pensa em tudo isso junto, você pensa no futuro. Não tem como você ver aqueles filmes científicos com celulares, dispositivos de todo tipo de formato, que tem todo tipo de mobilidade e o grafeno pode possibilitar isso. Formas diferentes, capacidade de dobrar, torcer e além do mais, ser transparente. Então, você pode pegar um componente extremamente fino, transparente e que funcione como, por exemplo, um celular. Então, isso é muito legal de se pensar e as possibilidades são muitas com o grafeno. E até mesmo materiais esportivos e tudo mais. O grafeno vai desde da tecnologia até qualquer outro tipo de indústria. Agora, vamos falar sobre a descobertas, a evolução do grafeno até os dias de hoje. O grafeno, ele ganhou força agora, recentemente, o grafeno vem ganhando força e sendo estudado melhor. Porém, os estudos começaram em 1947 pelo físico Philip Russell Wallace, que foi o primeiro a descobrir e estudar, mesmo que de forma bastante limitada, os princípios do material. Então, ele foi o responsável pelo início dos estudos. E esses estudos só se tornou realidade, só começou a ser estudado melhor em 1962, através dos químicos alemães Ruth Hoffman e Hans-Peter Bohem. Quando o próprio Bohem batizou o composto, é isso, e o Bohem batizou esse composto, que foi o resultado da junção das palavras grafite e o sufixo eno. Então, o Bohem foi um dos que começou a estudar melhor e batizou de grafeno. Mais para frente, em 2004, o André Jem, que eu já comentei, que foi o que produziu o grafeno daquela forma simples que eu falei, e um outro cientista, o Konstantin Novoslev, ambos fizeram os experimentos na Universidade de Manchester, na Inglaterra. E, na época, os dois resolveram testar o potencial do grafeno como transistor. Então, eles testaram bastante essa parte elétrica, a condutividade, e ir testando, melhorando, melhorando os estudos e a condutividade e tornando cada vez o grafeno mais fino até chegar à espessura de um átomo. Então, sim, eles foram aprimorando essa técnica até transformar o grafeno na espessura de um átomo e se transformar em um ótimo condutor de eletricidade. E, mesmo sendo submetido à eletricidade, conduzindo e tornando-se cada vez mais fino, com a espessura cada vez menor, o material manteve sua estrutura e não teve sua condutividade danificada. Isso foi muito bom, porque isso provou que ele conseguiria ser muito fino e conduzir muito bem a eletricidade. E, depois de seis anos, essa descoberta, esses estudos, rendeu para o cientista o Prêmio Nobel da Física pelo desenvolvimento de um transistor de grafeno. Então, eles conseguiram desenvolver esse transistor feito de grafeno que foi revolucionário. E, mais para frente, depois desse estudo, depois do Nobel, foram publicados cerca de 3 mil estudos que comprovam os recursos aparentemente ilimitados do componente. Então, a partir daí, a partir desse Prêmio Nobel, acho que chamou atenção e aí muitas pessoas estudaram e fizeram muitos estudos do grafeno. Aí, começou a realmente o grafeno ganhar poder na sociedade. E, em 2011, pesquisadores da Northwestern University, nos Estados Unidos, criaram uma bateria que mantém o celular carregado por mais de uma semana e demora apenas 15 minutos para completar uma carga, uma recarga. Então, aquele exemplo que eu dei para vocês, aquele exemplo que eu falei, parecia ser loucura, parecia ser um negócio daqui para no futuro, para daqui 20 anos. Porém, não. Já foi feito em 2011, há muito tempo atrás, já foi feita essa bateria e só resta saber quando essa bateria vai ser implantada em todos os celulares, quando elas vão começar a ser produzidas em massa e os celulares vão começar a vir com essa bateria. então essa é uma pergunta por que que ainda não 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 existe celulares com essa bateria então mais uma vez mais para frente eu vou falar sobre algumas dificuldades nesses processos o por que que a gente não está não tem ainda todos esses aparelhos e baterias sendo que em 2004 um transistor de grafeno já foi criado em 2011 uma bateria então a gente vai entender um pouco melhor e atualmente depois de 2011 atualmente muitas empresas estão buscando os estudos de grafeno investindo pesado nos estudos de grafeno porque elas já entenderam que o grafeno é o futuro principalmente a Samsung a Samsung ela está investindo uma boa uma boa quantidade de recursos para o estudo de grafeno não é à toa que ela é ela tem muitos patenteamentos de estudos de grafeno e tudo mais e isso acaba tornando um pouco difícil para as outras empresas esse é um dos problemas é a patenteação do grafeno de estudos dele mas muitas empresas estão investindo e tentando aprimorar tentando adicionar aos seus produtos nas estruturas e nas propriedades do grafeno como podemos ver aqui na imagem ao lado como mostra o grafeno a rede hexagonal de carbono aqui o nanotubus aqui como uma breve comparação o diamante o grafite é válido ressaltar que cada tipo de estrutura que mostra eles apresentam as propriedades de condução elétrica diferentes podemos destacar ali os nanotubos que eles são muito utilizados na eletrônica e também nos nanotubos mesmo é legal porque o transporte eletrônico dentro desses nanotubos ele ocorre sem dispersão então essa condução ela não existe o aquecimento então é uma tecnologia bem interessante que é fora do normal dentro das propriedades do grafeno podemos citar que ele é bastante fino ele é um milhão mais fino que um fio de cabelo humano sua espessura é de um átomo ele é flexível ele pode expandir até 25% do seu próprio comprimento e ele é duro ele é um material mais rígido e conhecido mais do que o próprio diamante ele tem uma ótima condutividade é ele é a sua densidade de corrente ele é superior a do cobre ele possui uma alta resistência que ele é cerca de 200 200 vezes mais forte que o aço e também a seu potencial de modificação química que é um ponto bem importante onde os pesquisadores ficam bem de olho por conta dessa oportunidade que tem sido apresentada a sua síntese que é que é por deposição química por vapor CDV na sigla em inglês ela é realizada de forma que os pesquisadores eles injetam um gás de hidrocarboneto dentro do ambiente que tem uma folha de metal e logo após eles aquecem então os carbonos eles se ligam entre si formando a estrutura do grafeno só que é um grafeno com qualidade menor do que a desejada o processo de esfoliação ele tem dois jeitos ele tem o químico e tem o mecânico o químico é através de gases de alta pressão e o mecânico é parecido com a fita adesiva que eu havia mencionado do GARN aquele processo que foi descoberto o grafeno e agora eu vou passar a minha palavra para o João continuar a apresentação agora eu vou falar um pouco das aplicações vai ser rápido sobre as aplicações porque ao longo da apresentação inteira já fomos falando de várias propriedades e das possibilidades que o grafeno nos permite ter então as aplicações são uma das aplicações não tem todas mas grandes bastante aplicações estão aqui que são criar dispositivos eletrônicos fabricação de telas principalmente telas dobráveis e fibra óptica células de combustível painéis solares desalinização desalinização da água o uso do grafeno na medicina como próteses e sequenciamento genético armazenamento de hidrogênio baterias como por exemplo aquelas que podem durar muito tempo sistema de energia eletroquímica materiais de calor materiais de dissipação de calor como pastilhas para computadores que evitam resfriamento que o Nicolas vai falar mais pra frente em curiosidades que tem uma empresa que já está fabricando isso em alguns celulares dissipação de calor que mais para gerenciar energia altamente eficiente quando dissipa energia o calor com mais facilidade torna o negócio mais eficiente e entre muitas outras aplicações algumas aplicações vão ser ditas pelo Nicolas em curiosidades como por exemplo materiais esportivos e é mais ou menos isso uma curiosidade para talvez surja alguma dúvida na hora que eu falei por exemplo porque falou de telas pode ser dobrado torcido o grafeno e ele é muito fino transparente então você poderia pensar uma tela que pode ser dobrada uma tela de celular que pode ser dobrada por exemplo e aí pode ter vindo na sua mente aquele celular da Samsung aqueles dois modelos novos de celular da Samsung que eles dobram no meio mas eu fui eu pesquisei atrás fiquei com essa dúvida eu fui atrás e não não é feito de grafeno aquelas telas são feitas com vidro mesmo só que é um vidro extremamente fino eles reduziram a espessura do vidro deixaram uma espessura bem pequena e isso faz com que ele possa dobrar sem rachar sem trincar porém muitas pessoas reclamam da falta de que é muito frágil pois pelo fato do vidro ser muito fino a tela é muito frágil facilmente marcada danificada então é isso mais uma vez comparando o que o grafeno pode fazer o grafeno pode ter pode ter a espessura menor ainda do que esse vidro que fizeram é transparente também porém ele tem uma resistência incrível então está aí uma a Samsung poderia facilmente usar o grafeno no lugar desse vidro porém com as dificuldades ela ainda optou pelo vidro grafeno no Brasil então a gente falou muito sobre o grafeno mas e agora o Brasil com relação ao grafeno vamos falar agora um pouco mais sobre o Brasil nesse cenário dados do Ministério de Minas e Energia obtidos por meio de um estudo do Serviço Geológico do Brasil mostram que o país possui a terceira maior reserva de grafita natural do mundo com cerca de 70 milhões de toneladas nossa produção ultrapassa 100 mil toneladas por ano quantidade que representa quase 27% da produção global desse mineral então a matéria prima do grafeno a grafita o Brasil tem uma abundância enorme nós somos ricos em grafita então o que torna o Brasil nesse cenário de desenvolvimento do grafeno muito importante o Brasil é muito importante para a produção em massa do grafeno então nós precisamos aproveitar essa oportunidade o Brasil está bem nesse cenário do grafeno e segundo uma pesquisadora de geossciências do serviço geológico do Brasil que é a Débora Rabelo ela diz o seguinte o Brasil detém imensas áreas inexploradas ou subavaliadas de grafita algumas dessas áreas tem ótima infraestrutura como proximidade de energia água e portos essas são as vantagens estratégicas e competitivas para a implantação de indústrias verdes voltadas ao desenvolvimento da nanotecnologia utilizada na produção do grafeno então o que ela basicamente disse é que o Brasil além de ser muito rico em grafita as áreas com grafita as áreas de exploração elas são muito boas elas são muito preparadas tem portos perto água energia então a gente num cenário competitivo está muito bem nós temos tudo para sermos um dos maiores produtores de grafeno e tudo mais o que é importante a gente pensar é que nós não podemos ficar sempre apenas vendendo a matéria-prima por um preço muito barato e comprando produtos de tecnologia caros então o Brasil precisa investir nesse estudo do grafeno para não precisarmos ficar dependendo de comprar aparelhos de outros países então a matéria-prima nós temos assim como muitas outras matérias-primas importantes no mundo porém a gente precisa desenvolver os estudos dos produtos porque senão a gente sempre vai ficar vendendo matéria-prima barata e comprando os produtos por um preço absurdo então o Brasil precisa se preparar no cenário tecnológico da nanotecnologia não apenas da exploração da grafita nós precisamos aproveitar dessa oportunidade dessa capacidade que nós estamos tendo de acordo com essa da grafita do grafeno e falando de produção de grafeno o Brasil no Brasil existem 200 que fabricam grafeno em escala industrial em grande escala ambos com capacidade anunciada de 500 quilos por ano esses dois centros um deles é o UCS Grafene desenvolvido em parceria com a Universidade Federal de Caxias do Sul e o MG Grafeno da Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais e ele em conjunto com a Universidade Federal de Minas Gerais e o Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear então é muito importante é muito legal você ver que já tem centros de produção em massa e é muito importante você ver as faculdades em parceria porque isso vai expandindo o conhecimento da faculdade de outras instituições e para motivar para incentivar para essa ideia e o estudo ganharem forças aqui no Brasil e o Grafeno de alta qualidade é produzido na Condente desde 2016 por meio de um processo de extração conhecido como esfoliação química de grafita natural esse método proporciona a fabricação de dois tipos de Grafeno o que possui entre uma e cinco camadas que é o mais valorizado no mercado e as nanoplatas e as nanoplatas de Grafeno que tem entre cinco e dez camadas o material produzido em Minas Gerais pode ser usado em aplicações no setor eletrônico e na confecção de sensores vestíveis além de super capacitores baterias membranas de desalinização e tintas condutoras de eletricidade então para você ver como o Grafeno é importante e pode ser usado para qualquer coisa ainda na parte de Grafeno no Brasil mas agora abrangindo não só o Grafeno no Brasil mas o Grafeno no mundo inteiro vamos falar um pouco do avanço dele porque ele ainda não está no mercado de trabalho porque você ainda não os componentes ainda são feitos de silício e não de Grafeno e isso não só no Brasil essa demora no avanço do Grafeno ocorre mundialmente todos os países estão com essa demora isso porque é longo mesmo o processo para atingir o valor comercial e econômico estável então claro nenhuma empresa quer prejuízo nenhuma empresa quer quebrar com a utilização do Grafeno então elas precisam pesquisar e se adaptar para que gere lucro e isso é a parte mais difícil a geração de lucro entre outras coisas que a gente vai falar aqui então para extrair em massa e de forma barata de forma que compensa é a maior dificuldade da indústria por isso que ainda não avançou tanto economicamente o Grafeno então com isso o silício ainda é a solução mais viável para criação de componentes eletrônicos entre outras coisas o Grafeno então ainda não está sendo utilizado como poderia por alguns problemas que eu vou falar claramente para você é necessário pesquisas e estudos para ocorrer uma maior aceleração nesse avanço nesse avanço para o mercado de trabalho para a criação de componentes então por mais que exista o estudo as pesquisas quanto mais se investir nisso quanto mais focar nisso melhor vai ser para o material maior vai ser o avanço então é imprescindível que estudos e pesquisas ocorram e quanto mais melhor e que as empresas se sintam motivadas para financiar isso porque se as empresas não se interessarem o potencial das pesquisas caem dos estudos isso é prejudicial o avanço vai demorar mais ainda porém muitas empresas já estão trabalhando em estudos e pesquisas e é normal um novo material não é normal ele entrar no mercado e aderir em grande escala rapidamente que foi o caso do silício o silício hoje em dia ele é muito utilizado mas quando a descoberta quando teve a descoberta do silício demorou muito para ele começar a ser usado tudo mais então é um processo que dá para ser agilizado mas essa demora também não é é normal não é única do grafeno então basicamente é isso a parte mais difícil é que além dessas inúmeras propriedades do grafeno que geram interesse na indústria e de muitas empresas tem esse porém que o maior desafio das empresas e dos desenvolvedores que apostam na tecnologia é tornar a produção do material viável comercialmente e em larga escala então enquanto eles não conseguirem viabilizar o comércio e a produção em larga escala eles ainda vão não vão adaptar-se para o grafeno eles não vão conseguir mudar mudar de silício para grafeno por exemplo e aqui um dado que eu trouxe para mostrar um pouco o que eu acabei de falar do grafeno quer dizer desculpa do silício é que quando o silício foi descoberto ele só passou a ser usado em transistores cerca de 7 anos após o seu surgimento então para fazer os transistores ele demorou 7 anos e os primeiros circuitos integrados demoraram mais tempo ainda demoraram cerca de 20 anos para ser fabricados então para você ter uma noção hoje o silício é muito utilizado mas demorou 20 anos para fazer os circuitos integrados com silício depois da sua descoberta e espero que o caso do grafeno seja mais rápido sempre vamos torcer para os estudos progredirem mais rápido e trazer melhor qualidade dos produtos para para todos e aí a grande questão é como podemos contornar esse cenário como mudamos esse cenário esse cenário deve mudar com a chegada de novos procedimentos que tentam viabilizar a fabricação do grafeno para as massas então com procedimentos que permitem a fabricação em massa do grafeno já começa a melhorar a situação começa a se tornar mais viável e para em 2014 ocorreu uma descoberta importante para isso para essa mudança de cenário deu um passo grande no avanço do grafeno que foi a descoberta uma das descobertas mais importantes que pesquisadores do instituto de tecnologia da Samsung e da universidade de Sungilkwan na Coreia do Sul anunciaram uma nova técnica que permite criar grafeno de alta qualidade a partir de pastilhas de silício então eles vão utilizar pastilhas de silício para criar grafeno de alta qualidade e isso já é um grande avanço já e dessa forma a substância pode ser usada na produção de transistores de grafeno então é aquela história primeiro no silício 7 anos depois conseguimos fazer os transistores de silício então esse aí já é um grande passo para a gente fazer os transistores de grafeno então o avanço está acontecendo porém tem essa demora que não é culpa apenas do Brasil está acontecendo isso em todo o mundo um fator que ajuda porém atrapalha tem os dois lados da história no avanço do grafeno são as pesquisas e as empresas pois as pesquisas do grafeno continuam a todo vapor porém o que continua a todo vapor também são as batalhas judiciais entre as empresas de tecnologia pois elas estão disputando patentes relacionadas ao grafeno relacionadas a esse material então como por exemplo a Samsung tem 38 patentes e pelo menos 17 aplicativos que usam a palavra grafeno no resumo de invenções e todas já são patenteadas registradas no escritório de patentes e marcas dos Estados Unidos então isso começa a atrapalhar pois a Samsung investiu muito no grafeno ela fez certo porém ela está patenteando várias pesquisas vários aplicativos produtos e isso começa a criar batalhas judiciais isso começa a impedir com que outras empresas tenham mais acesso possam pesquisar melhor criar produtos sobre então tem esses conflitos judiciais com relação a pesquisa que uma empresa ela ela tipo fez certo de pesquisar e ir atrás do material porém ela meio que impede barra o avanço de outras empresas então essa competição é bom porque cada vez mais elas investem e pesquisam porém tem um lado que acaba atrapalhando as que não tem patentes e isso acaba criando um certo problema e aqui fala também que a Apple tem ao menos dois pedidos relacionados ao componente então a Apple também atrás das patentes e provavelmente está em disputas judiciais com a Samsung também por fim apesar de todas essas qualidades do grafeno o o material ainda não se não se firmou como uma opção viável comercialmente então ele não é comercialmente viável ainda até hoje a maioria dos testes com grafeno é feita apenas em laboratório em ambientes controlados então é como se fosse longe do mundo real em ambientes controlados então lógico cada vez mais eles vão explorar novos ambientes mas ainda está se tornando uma coisa muito testes muito ideais para primeiro entender como funciona o grafeno para depois ver como eles se comportam nas mais diversas ocasiões porém para os pesquisadores que dedicam grande parte do seu tempo em busca de respostas para o grafeno para eles é normal é absolutamente normal e esperado essa demora pois eles acreditam que é um processo de amadurecimento de uma tecnologia então essa demora esse avanço demorado é totalmente normal para a visão deles principalmente quando se trata de um material tão complexo e recém descoberto pois você pode pensar foi descoberto há vários anos há mais de uma década porém quando se trata de um material com tanta capacidade tanta complexidade acaba sendo até pequena acaba sendo até pequeno esse tempo aqui algumas curiosidades como vocês podem ver aqui na imagem as universidades que mais publicam no Brasil é liderando a Unicamp ali a USP e a UFMG ali em cima e também temos ali a CODENGE que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais que é uma parceria da UFMG e do Centro de Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear CDTN também podemos citar o Centro de Pesquisas Avançados em Grafeno Nanomateriais e Nanotecnologias que é o setor da Maquinha então podemos concluir aí que temos bastante pesquisa em andamento durante no Brasil inteiro então com grande enorme participação das universidades do Brasil né federais então os avanços do Grafeno eles demoram mesmo né então ainda mais para atingir o valor comercial e econômico estável então extrair em massa e de forma barata o Grafeno eu acho que é a maior dificuldade atual da indústria portanto o silício ainda é a solução e nesse sentido pesquisas e estudos são necessários para a aceleração desse processo aqui algumas imagens de exemplo da aplicação de Grafeno ali o cimento produzido pela FMI a base de Grafeno o celular ali o Grafeno utilizado para o resfriamento e ali o Grafeno presente na raquete do tenista Djokovic único porém dessa raquete que ela custa mais de 3 mil reais aqui estão as nossas referências utilizadas é uma ênfase ao podcast do professor Antônio Gomes de Souza Filho ele é membro do departamento de Física e pro-reitor de pesquisas e pós-graduação da UFC muito obrigado